Música Boa tarde a todos Quero te agradecer a presença de todos E todos os nossos parceiros Que estão aqui mais uma vez, mais um ano Uma graça de Deus A esse trabalho fantástico que as instituições policiais realizam Juntamente com a ACC Agradecer a presença da Guarda Principal A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul Agradecer a presença da professora Rui E do nosso ilustríssimo senador Pedro Chaves Agradecer a presença dos nossos colegas policiais Onde viagens e operais que aqui estão A um show que possa nos interessem Acolher a Salação da Polícia Militar Federal Em parceria com vários órgãos e várias instituições Assim, eu quero agradecer a presença dos meus pais E dos jovens que aqui estão Principalmente para os nossos colegas